Como modo de aquisição originária de propriedade por pessoas jurídicas, políticas, é vedada a transferência dos bens desapropriados a terceiros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. Os bens desapropriados serão objeto de venda ou locação, a quem estiver. Em condições de dar-lhes a destinação social prevista. Legenda por Sônia Ruberti